Eu nunca joguei The Witcher antes na minha vida, velho. Então é tipo, completa novidade pra mim. E aí, Zeke, tudo bom? Eu tô perto do final, eu, eu, quer dizer, eu tô perto do que eu acho que é o final. Eu já tô no nível 34, tenho algumas missões principais aqui pra fazer, só que a minha ideia não é fazer elas agora. Mas pelo visto, a gente vai ter que fazer. Eu provavelmente só vou fazer essa aqui, ó, essas perseguições, porque eu não jogo Gwent, nem faço luta, nem... Tem uns diagramas aqui, mas os diagramas nem faço questão, sabe? Acabou todas as missões secundárias que me interessa fazer no jogo. Não, então, Igor, não, mas é que tá, velho. Se você tivesse feito a pergunta... Moreno, você pretende trazer os DLCs? Se você acabasse ali, tava de boa, sabe? Aí você vai lá e fala... É que eu adoro a Bloodline, que pra mim é a melhor DLC de todas, mano. É o mínimo de informação possível, eu quero saber o mínimo de informação possível. Eu sei, mano, eu sei. Eu sei que você tá com boas intenções, tá? Não é atoa que eu tô falando com você na maior tranquilidade do mundo. Se eu tivesse percebido algum tipo de maldade no teu comentário, pode... Você pode ter certeza que... Já tinha tomado o timeout, o banho, tipo, já tinha seguido. Só tô, tipo, te explicando como é que são as coisas aqui, sabe? Você mesmo falou que é novo na live, então... Eu não tô querendo brigar com você, só tô te explicando e... Pedindo pra que você entenda. Honestamente, eu não sei o que eu vou fazer primeiro desses três aqui. Muito obrigado, Godspeed. Valeu por assistir o canal, seja muito bem-vindo. Vamos lá, gente. Vamos fazer as perseguições dos heróis pela glória da deusa. Let's go. É Hearts of Stone, isso. Obrigado. Ó, tem duas semanas quando eu jogo o jogo, tá? Paciência comigo, porque, ó... Eu vou confundir os botões pra caramba. Ah, calma aí. Tem um ponto de interesse aqui, rapaz. Eu vou vir aqui primeiro. Carpeado. Vamos lá. Ah, pera, pera. Antes também deu... Tá gravando? Tá, beleza. Eu tava com medo de não estar gravando. Ah, porra. Eu pensei que... Eu pensei que era algo que me dá trabalho, velho. Olha isso. Porra. Eu já era. Eu já... Você tem certeza que eu já era? Seriam? Porra. Ih, o cara bugou. 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 Eu vou ficar aqui até ele desbugar. Ou seja, pra sempre. Não, a física do cavalo é meio estranha mesmo. Mas eu já acostumei. Beleza. Qual é o ponto de viagem rápida mais próximo daqui? Pra trás. Aqui no porto. Bora no porto. Carpeado? Nossa senhora, carpeado. Cê lagou bonito, hein? O Wadsey eu nunca joguei, não. O único... Eu lembro que eu joguei o 1 e o 2. Eu zerei eles, mas eu não lembro de nada. E eu zerei o Unity em live. E tipo, tudo do Unity tá postado no YouTube. Toda a minha gameplay do Assassin's Creed Unity tá postado no YouTube. Do outro lado. Ai, meu cabelo tá tão macio hoje, velho. Nossa senhora. Tô até com vontade de passar a mão no cabelo direto. É tipo... Eu sei que dá trabalho pra caramba cuidar de cabelo colorido. Mas... Pelo menos tem um lado bom, né? Dessa minha preocupação, desse meu estresse... De cuidar de cabelo colorido. Porque aí eu lavo tudo bonitinho. Passo o... O condicionador. Esse cara é a 4. Então, mantém o meu cabelo mais sedoso. Então, bruxo. Você tem coragem de participar das perseguições dos heróis? Bora lá. Onde o exercício não faz mal a ninguém. Então, onde as corridas acontecem? As três primeiras estão em Ardskilling. Mas isso é... Mano, eu não sabia que isso era corrida. Entendi. Qual é o nome dele? O nome dela, né? Astrid de Spikerrope. Eu não sabia que isso era corrida. Ah, mano. E mais do que merecido. Boa sorte, bruxo. Que suas façanhas tragam felicidade à deusa. O seu nome é amaldiçoado. Sim, sim, Kiraçalva. Tô passando uma mascarazinha. Pra... É uma máscara de hidratação uma vez por semana. Tudo direitinho, sabe? Tô tomando cuidado. Eu posso ajudá-lo. Épocas turbulentas não vale a pena economizar em armas. Eu preciso que você... Gostaria que criasse uma armadura pra mim. Pode abrir fila sim, aí eu vejo... Abre a fila... Meia-noite e quinze. Não, não é aqui não. Volta... Eu quero que você repare os meus itens. Eu era muito viciado em WWE, eu gostava. Pra caramba, mano. Até logo. A minha idade de gostar de WWE já passou. É, chat. Eu pensei que seria algo interessante pra gente aqui. Mas... É corrida. E eu não gosto de corrida, como eu falei pra vocês. Então vamos pras missões principais mesmo. Tipo, no Folders. Viajei pra cá à toa, pra caralho. Pelo menos já tô do lado da viagem rápida de novo. Vamos falar com o bardo primeiro, né? Aqui... Nossa, eu tô muito lento hoje, velho. Mas acho que é mais pelo fato de... Que eu tô sem jogar o jogo há muito tempo, né? Provavelmente nos próximos dias, gente. Os reacts vão ser só dos subs. Porque teve muito resub, gente. Desde sexta. Oh, 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 que era oh. Opa. Nossa, só porque eu ia no baú primeiro, mano. Vamos, vamos lá. Caralho. E a sincronia aí? Cheguei pra falar com o cara e eles me soltam agora, não. Sim, eles mencionaram algo. Não, tenho coisas mais importantes em mente. Pelos meus cálculos, hoje é o dia. Jevor, a baleia branca das lendas, nadará pelas águas de Skellinger. Eita! Uma missão inspirada em Mob Dick? É sério isso? Uma missão inspirada em Mob Dick? O que tem essa baleia? Ela deve aparecer quando os espectros descerem dos céus. Nas ondas, a serpente desperta a ilha do mar e um monstro de gelo devora uma ilha. Serei o primeiro bardo a compor uma balada sobre ele. As lendas não mencionam uma maldição do Sol Negro por acaso, não é? Sol Negro? Do que está falando? Deixe pra lá. Vamos esperar pelo Ghevorg juntos. E você pode me contar o que sabe sobre as ruínas élficas em Skellinger. Vamos lá. Fala comigo, meu lindo. Eu não sei dizer, Gustavo. Eita porra! Ai! Tem que ser rápido, velho. Porra! Porra! Na hora que ela apareceu, ele não viu porque eu estava falando com ele, velho. Que dó! Que dó! Deixa eu ver isso aqui, chat. Porra! Porra, velho. Ia ser maneiro, mas eu não quero perder meu crítico, sabe? Foda é isso. Melhoria do quem? Eu nem lembro qual era o set que eu estava pensando em montar e tal. Ah, eu gosto muito dos dois dubladores. Eu, agora que eu abri o inventário, eu também percebi que eu não posso... Eu simplesmente não posso ir lá no... Simplesmente na missão porque eu tenho que abrir meu inventário. Vou limpar meu inventário primeiro e eu vou falar com ele, velho. É que o Guru é meio maluco, viu, o Senhor Meia-Noite? Só pra avisar, mano. É maneiro pra caralho, mas é muito maluco, velho. Os personagens lá não batem bem da bola, não. Só tem personagem doido lá, velho. Então, Senhor Meia-Noite, eu vou fazer... Se eu realmente for assistir Bistar, pra gravar o React por agora, eu vou fazer uma enquete, tá? Hum, fuck, é pra cá. Eu vou fazer uma enquete entre os membros. Pra eles me... Pra galera geral do canal me falar, se eles querem dublado ou legendado. Puxi! Não é por aqui que eu entro nessa bagaça? Pra onde tá indo? Olhos de gato, cabelos brancos. É aqui. Pra quem não sabe, chat, é porque eu gosto de colecionar item raro, tá? Ao invés de vender... Ao invés de vender... Essas espadas e os itens lendários... Eu gosto de guardar. Aí eu vendo só o que não me é útil. Volta. Vai, vai, vai. Guardar você. Vou guardar você. Guardar você. Guardar você. E o resto eu vendo. Ah, mas então... Ô Igor. Eu tô tentando simular a experiência da pessoa que tá realmente jogando o jogo pela primeira vez, sabe? Eu não tô indo atrás dos kits... Dos sets de... Do gato, do urso e tal, não. Eu gosto de jogar com os... Com os itens que eu vou achando, sabe? Não é à toa que eu gosto de ir nos pontos de interesse. Nas interrogações pra tentar farmar item, né? Eu acho divertido jogar assim. O que são essas coisas no meu inventário? Vamos lá, deixa eu voltar aqui. Ó, aqui... Tem umas bestas, né? Que eu posso trocar pela besta... É, eu posso trocar uma dessas duas bestas pela besta que eu já tô usando, mas... Eu só nem sei porque que eu deixei elas aqui. Eu podia ter vendido e eu esqueci. Essas runas aqui, elas melhoram as suas espadas, sabe? Por exemplo, se eu colocar essa runa em uma espada... Eu vou ter 2% de chance do meu alvo ser envenenado. Se eu colocar essa aqui, eu vou causar... Eu tenho 3% de chance de fazer o meu alvo pegar fogo. Por aí vai. E cada runa dessa aqui dá uma melhoria diferente. E aqui, esses itens são pras armaduras, né? E aí eles melhoram a intensidade dos seus sinais, que são as suas magias. O Ignial é o sinal de fogo. O Ard é o sinal de vento. O Axe é o... É a hipnose. O Ken é o escudo pessoal. E o Irden é a armadilha mágica. São armadilhas que você usa pra prender os espíritos. E fantasmas no plano do terreno, pra você poder dar dano nele. Só um react hoje. Não vai querer pedir não, bagunçante. Vem dar uma olhada. Ora, ora, ora. Do contrário, vou continuar me perguntando se ele não vai me apanhalar pelas costas. Uh. Está indo a algum lugar? Se ele disse que tem um local em Skellig, que temos que examinar. A Valak está claramente ocultando algo de nós. Antes, quando estávamos nas ilhas juntos, a Valak mencionou um laboratório. Teve um momento no qual ele queria se teletransportar para lá, para pegar algo, e se recusou a me levar com ele. Foi bastante estranho. Suspeito o suficiente, não acha? Concordo, a gente tem que desconfiar. O que vai ser? Vai querer entrar sorrateiramente e vasculhar? Exatamente. Você vem? Hum. Está bem. Onde é? Fica em uma pequena ilha entre Undvik e Spikyrog. Não são exatamente no caminho. Acabei de descobrir que a pedra solar está em Ardeskeling. Em uma caverna na costa, a qual só podemos chegar pelo mar. Vamos precisar de magia de verdade para entrar também. Vai encontrar o laboratório. Eu explorarei Ardeskeling. Pode me encontrar mais tarde. Filipa, a sua visão recém foi recuperada e é simulada com magia. Não disse que precisaria de um tempo até se acostumar? É isso que eu ia acabar de perguntar, mano. Como é que ela ia explorar se ela está cega? Esqueci como ela consegue ser irritante. Vamos, Siri. Vamos esperar por você lá. Dou de ouvido por aí. Teve algum barulho muito alto aqui na live, Guilherme? Que eu não percebi que eu falei muito alto? Ou o volume do som do jogo está muito alto? O que você está olhando? Oh, pra onde está indo? E falei porque... Eu quero tomar cuidado com essas coisas, né? Aí viaja até a ilha em difícil laboratório de Avalak. Beleza. Cuide dos seus próprios problemas. O chat. Eu sei que é parada idiota. De se falar assim e tal. Mas aqui do fundo do meu coraçãozinho. Eu estou com uma abertura de uma série de TV presa na minha cabeça. É tipo, é uma série que pouca gente provavelmente assistiu. Alguém já ouviu falar em Don't Trust the Beach at the Apartment 23? É o nome da série. Tipo, não confie na vagabunda do Apartment 23. Don't Trust the Beach at the Apartment 23. É uma série que acabou sendo cancelada muito cedo, velho. Mas eu dei muita risada vendo ela. Não vou mentir pra vocês, não. Eita, porra. Só os... Pula. É o quadrado, tá? Morreu um. Oh, filho da puta. Matei dois. Oh, umzão. Matei três. Falta só um. Ah, esse aqui... Tá achando que babado é bico, né, parceiro? Morreu também. Ai, meu fôlego tá acabando. Ai, meu fôlego tá acabando. Ai, meu fôlego tá acabando. Mas eu vou arriscar mesmo assim. Foda-se. Sobe, 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 sobe. Oi, Mi. Como é que você tá, madame? Eu sei que você joga do Beach. Eu só... Às vezes eu vejo você fazendo live e eu vou lá e dou uma encostada. Sem falar nada. Ficou quietinho no meu canto. Como é que você tá, sua linda? Dançando muito Monsta X por aí? Eu nem lembro quando o que... Don't Trust the Beach saiu, velho. A impressão minha ou tinha um ponto de interesse aqui? Ou eu só vim aqui aleatoriamente por burrice? É, eu só vim aqui aleatoriamente por burrice. O ponto de interesse é aqui atrás. Deixa eu até aproveitar e marcar logo essa porra. Vem pra cá. O Anas vai aprender o que ele? Lit? Se for lit, eu quero ver vídeo. Se não for, aí você não precisa me mandar, não. Bora. É que eu gosto pra caralho tanto da música quanto da coreografia de lit. Ah, agora deu vontade de ouvir a música. Puta que pariu, mas eu não posso... Mas eu não posso ouvir enquanto eu tô jogando, porque eu tô gravando pro YouTube, né? Eita, tudo bom, cara? Como é que você tá? Olá, Douglas. Tô com a música na cabeça agora. Porra, porra. Não é foda, né, velho? Você gosta de uma música que é boa pra caralho. Aí você quer evitar de pensar na música, mas você não consegue parar de pensar nela. Ah, tá de sacaneta, with my face. Tomou dano. Tem outra. Tomou. Morreu. Acabou já, pô. Holy. Nossa. Tem muito baú aqui. Afunda, Geralt. Ok. Peguei tudo? Acho que sim. Tinha uma maçã aqui. E um boneco de vudo. Essa besta tá forte. Essa besta é forte pra caralho, pô. E também pra completar, são sereias do level 3 e meu personagem tá no level 34. Eu farmei muito o level antes de ir pras missões principais. Justamente pra sofrer menos. Agora que a gente tá chegando no Ninja Game, né? Então eu tô enfrentando as missões principais com um pouco de folga. E dividi, tudo bom? Vamos lá. Agora sim, vamos pra caverna. Lá onde tá o laboratório do Avalar. Eu fico agoniado com esse... Com a pronúncia dos dubladores Avalak. Eu não acho que deve ser essa a pronúncia. Eu acho que o correto deve ser Avalar. Então Igor, justamente pelo fato de ser a primeira vez que eu tô jogando no jogo, eu tô jogando na dificuldade padrão. Quem sabe no futuro, caso eu vá rejogar o jogo, como foi o caso do Alonzoca, aí eu puxo uma dificuldade mais alta, sacou? Tem coisa por aqui, acho que não. Vamos lá, o que é que eu vou achar por aqui? Ah, tá, elas estão aqui. Beleza, então. Tá óbvio, né, Gerot? Pelo amor de Deus. Caralho, é... Eita porra, ah não, ah não, pera. O que se fazer com o golem, o que se fazer... Tem muito tempo que eu não jogo isso aqui, velho. Goling, 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 goling. O que? Não era pra tá aqui? A porra dos golems. Limitar de terra. Elemental. Calma. É muito tempo sem jogar isso aqui, velho. Cadê? Elemental. Errou lá. Errou lá. Hum, agora acertou. Eita porra. Mano do céu. Sai da minha frente. É, pelo visto vai ser arde mesmo. Arde tá funcionando, sai. Saí tranquilão. Eu tô tranquilão. Tô numa boa, tô curtindo o pancadão aqui. Bora, Siri. Me ajuda, filha. O que é isso, Junior? Beleza? E aí, gostará? Ô... E aí, Gabriel? Boruto. Ô, Boruto. Eu não terminei nem a temporada anterior, cara, das séries. Eu não vi nada da crise nas infinitas terras ainda. É um pouco baixo, não acha? Vasculhar os seus papéis... Você que espelha, meu querido. Um retrato de Siri, eu acho. Não. Essa não sou eu. Cadê a cicatriz? É certamente você. Capturou você direitinho. Tenho certeza de que Avalak só está interessado nas suas habilidades mágicas. Eita, rapaz. Muito engraçado. Esse Avalak. Esse Avalak. Vai dar uma merda. Não sabia que ele tinha uma queda por doces. Beleza. Vamos explorar. Tem algo aqui para dar pitaco. Sinto como se tivesse entrado no quarto de alguém. Espera aí. Isso aqui é uma... Uma escova de cabelo que a Siri usou. Ei, juiz! Vai tomar caju! Serião? Espera. Parece que alguém esteve aqui agora mesmo. Avalak está no navio. O assistente de Avalak, talvez? Não. De certa forma, não é típico do Avalak ter um. Um destilado? Cheira a... Verbena. Aham. Aham o quê? Não, nada. Às vezes você me dá nos nervos, sabia? Ervas. Não é muito suspeito. Espere. Ainda não examinamos todo o laboratório. A gente veio dali, então a gente tem que ir lá para o fundão. Mas eu tenho que dar uma olhada por aqui, ver se eu acho alguma coisa. Vamos lá para o fundão. Fold-se. Aqui não tem nada. Pois é, velho. Não manda, não. Porque senão eu vou tomar espalha e fudido. Pensa em outra coisa aí, por favor, Boruto. Eita porra. Isso é uma árvore genealógica? Um mapa genealógico do Aen, Hen e Chaya. O sangue ancestral. Desde Lara Doran. Até mim. Você nunca me mostrou a versão completa. Não sabia que Videmonte de Aedger era um ancestral. Esse é o que puniu as próprias filhas com ferro quente? Ou é o que arrancou os olhos do próprio pai? Os dois? O que é o das filhas? Ah. Nossa. Nem eu tinha visto a versão completa. Parece que a Valak analisou todos os caminhos do gene de Lara. Até mesmo aqueles que achávamos extintos. Ah. Ele está só analisando? Acredita mesmo nisso? Se ele for como os nossos magos, duvido mesmo que ele esteja só observando como estão os descendentes de Lara. Acho que jamais saberemos completamente o quão profundamente os elfos mexeram com a mutação do gene. Pois é. Você fica envolvida no... No que o Geros mencionou? No trabalho daqueles magos humanos? Claro que não. Vamos ver as anotações dele, né, pô? Vamos ver as anotações dele. Como assim? Que eu tenho que procurar por jarros gigantes com os meus irmãos dentro? Não seja tola. A Valak não foi tão longe. Aparentemente todas as suas experiências fracassaram. Você é única. E é por isso que temos que enfrentar a caçada selvagem. Vamos continuar vasculhando. Vejamos se encontramos algo mais interessante. Rapaz, esse Avalak. Bem que ele tava pintando como se fosse um merdinho mesmo, né, véi? Aqui na estante tem algo? Não. E obviamente vamos roubar os itens dele todos, né? Todos. Vamos roubar todos os itens. Tem alguém aqui, além da porta. Então vamos. Vamos. Vem sincronia pura, Agusta. Quem é? E aí, Sérgio, como é que você tá, mano? De boa? Como entrou aqui? Quem é você? Quem é você? Não é da sua conta. Saiam daqui, agora. Você. Eu lembro de você. De Ternalia. É impressionante. Achei que todos os elfos fossem iguais para a sua raça. Se é Avalak quem procuram, ele não está. Eu sei. E ainda assim vens aqui. Para quê? Para espioná-lo? Ele se esforça para salvá-la toda vez que faz algo estúpido. Não é o suficiente? O que você saberia sobre isso? Te surpreenderias. Ele me falou bastante sobre ti. Hum. Por exemplo... Como o quê? Ele disse que tinha os traços de Lara. Não vejo o que ele vê. Parece um pouco com beber água de uma poça de lama. Mas, imagino que a crença o ajude em sua tarefa, de certa forma. Qual tarefa? Achas que ele te segue por toda parte, por gosto? Até eu canso só de vê-la. É incrível como aqueles, como você, ainda acreditam que sejam superiores aos humanos. Ela não é humana. É uma mestiça degenerada. Não ter escolha além de usar algo como isso é humilhante. Alguém reparou a cara do Gerot bugado alguns segundos atrás? Não vai mudar nada. Ela deve fazer o que ela deve fazer. Então, Avala que finalmente estará livre dela. Bocejando no meio da conversa? Porra! Porra! Se ele me odeia tanto assim, por que não me disse na cara? Avala que é tão importante assim pra você? O que isso tem a ver? Se eles me detestam tanto, deveriam me deixar em paz. Oi, gente. Tô confuso. Tô confuso pra caramba. Vou mentir, não. Acalme-se, por favor. Vamos manter a calma. A elfa tinha razão. Você não deveria tentar me animar? Você tem o gene de Lara. Não pode mudar isso. Você herdou o talento e o poder dela também. Aquela elfa daria um século da própria vida pra ser você. Certamente não parecia. Você nasceu com um dom maravilhoso. E só você pode decidir como usá-lo. E aí, Siri? Como é que você vai usar? Só porque é da linhagem ancestral dela, significa que ela pode usar pot... Tá bom. Vou falar nada. Estou cansada deste lugar. Tchau.